FALANDO DE HISTÓRIA Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando História, o número 23. À semelhança do episódio anterior, onde tivemos o privilégio de falar com Susana Bastos Mateus sobre judeus e cristãos novos em Portugal, hoje temos connosco outro investigador, Bruno Lopes, para nos falar sobre a Inquisição em Portugal entre os séculos XV e XIX. É verdade, Bruno Lopes é doutorado em História pela Universidade de Évora, no âmbito do Programa Interuniversitário de Doutoramento em História, com uma tese intitulada Os Pilares Financeiros da Inquisição Portuguesa, 1640-1773. É igualmente investigador do CIDEUS, da Universidade de Évora, e do CITSEM, da Universidade do Porto, onde tem desenvolvido trabalhos na área da História Económica e Social, assim como da Demografia Histórica. E, como fica bem explícito, é a pessoa indicada para nos falar sobre o tema deste episódio. E, portanto, agradecemos desde já a sua presença. Bom, e para começar então, Bruno, fazemos uma pergunta até bastante simples, pensamos nós. O que foi em si a Inquisição? Formalmente conhecida, aliás, como Tribunal do Santo Ofício. O que foi a Inquisição e para que é que servia? Olá, Roger. Olá, Paulo. Um olá também aos ouvintes do podcast Falando História. Começava por agradecer o vosso amável convite, e também para vos felicitar pela iniciativa. Ao preparar este podcast, deem-me conta do trabalho de bastidores que é necessário fazer para preparar todas as vossas emissões. Portanto, estão, de facto, de parabéns. Ora, a Inquisição foi um tribunal eclesiástico que surgiu na Idade Média, alguns no século XIII. Por então, o modelo de funcionamento da Inquisição assentava inquisidores delegados pelo Papa que inquiriam sobre as heresias. Era uma organização com mecanismos de atuação mais simples, o que aquelas que as Inquisições modernas, as dos séculos XV e XIX, irão conhecer e de que será o tema central deste podcast. Na Península Ibérica, esta Inquisição medieval esteve apenas presente na região espanhola de Aragão. No fundo, os juízes da fé, como poderíamos também chamar aos inquisidores, eram extensões da atividade da Sé Apostólica e o seu trabalho tinha como objetivo central averiguar sobre as heresias e contribuir para a uniformidade religiosa dos reinos sob a tutela do Papa. Devemos entender a Inquisição medieval como mais um instrumento que visava cimentar o poder da Igreja Católica, também além de definição na Idade Média. Por heresia, entendemos as práticas religiosas ou sociais desviantes aos fundamentos da Igreja Católica, como fossem práticas de bruxaria ou superstição. De resto, a Idade Média ficou muito associada ao controle da bruxaria pela Inquisição, com o famoso caso da Joana d'Arc, no século XV. Por isso, todos os católicos estavam sob a sua alçada, como de resto, estavam sob a alçada do Papa, o que era alcançado através do vínculo do batismo, já que a jurisdição da Inquisição incidia apenas sobre os católicos batizados. Mas os inquisidores inquiriam também sobre a apostasia, ou seja, a transmutação a outras religiões, como o islamismo ou o judaísmo, mas mantendo as práticas da religião entre eles. Mais tarde, a Inquisição vai preocupar-se com todos os movimentos protestantes nascidos nas guerras de religião do século XVI. Em síntese, a Inquisição era um tribunal que procurava resolver problemas de heresia e apostasia, elaborando para isso um processo de crime com recurso a testemunhas que confirmavam as suspeitas sobre o acusado, ou também o elimavam. Muitas vezes, o processo começava com denúncias dos amigos, vizinhos ou mesmo de familiares. Esta organização não estava desgarrada das sociedades onde se inseria, ou muitas vezes quer fazer parecer, e contava com os atores sociais para levar a bom porto a sua missão. A missão social-política e religiosa, poderíamos dizer, teria como pano de fundo o controle das mentalidades e dos comportamentos, tendo como objetivo último o estabelecimento e consolidação de unidades políticas homogéneas onde a religião era única e um dos pilares do poder central. Para nós hoje, nem sempre é fácil compreender as dinâmicas que envolviam as articulações entre os poderes políticos e os poderes religiosos, mas a verdade é que nestas sociedades recuadas, eles sempre cruzavam. Uma última nota que gostava de destacar é que a Inquisição não estava constantemente a punir heresias num sentido alargado do termo, no mesmo espaço geográfico. Queria-se dizer que a Inquisição fazia incursões específicas no território por forma a resolver focos de heresia e apostasia. Referiste a esta origem medieval da Inquisição, mas concretamente no caso português, quando e como é que surge a Inquisição no nosso país? Olha, Paulo, o processo de instalação da Inquisição em Portugal é bastante complexo. Antes de falar propriamente do caso português, gostava de dizer que aquilo que podemos chamar de Inquisições Modernas começam na Península América em 1478, após um pedido ao Papa dos Reis Católicos, como ficariam conhecidos Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que pedem a instalação de um tribunal para julgar cremes de fé e ajudar no controle das dissidências entre os católicos e os judeus. Temos uma ideia um pouco generalizada, que nem sempre corresponde à realidade, que as três religiões monoteístas conviviam plenamente na Idade Medina. Mas sabemos que há uma visão que não correspondia de facto à verdade. Sabemos que havia problemas de autorização dos judeus nas comunidades locais, com disputas no acesso a cargos públicos e outras similares, por exemplo, e como a Susana Baixos Mateus falou num podcast anterior e de que o Roger mencionou no início. Estes problemas levaram à necessidade, uma necessidade que é claramente reconhecida pelo poder régio, de instalar o tribunal da Inquisição. Há que notar que a Inquisição se apresentava como a solução mais eficaz na resolução do problema da integração destas minorias. Assim, a Inquisição foi instalada em Espanha em 1478, e em Portugal foi instalada em 1536, e só em 1542 é que se estendeu aos territórios da Península Itálica. Ora, é preciso notarmos que a Península Itálica não é a Itália que nós hoje conhecemos. Esta Itália unificada só acontece no século XIX e não existia no século XVI. Estava dividida, era um território que estava dividido em várias unidades políticas, e só algumas delas é que conheceram o Tribunal da Inquisição. Mas havia uma diferença estrutural quando comparamos as Inquisições Modernas. Em Portugal e Espanha, o tribunal foi pedido pelo rei ao Papa, enquanto na Península Itálica a Inquisição continuava dependente da séia apostólica no modelo mais próximo ao medieval, que falei no início, e por isso é designada de Inquisição Romana. Está dependente de Roma, onde está o Papa. Como a Susana também explicitou, o começo da Inquisição em Portugal e Espanha dificilmente se desgarra do problema social dos judeus e mais tarde de cristãos novos, já depois de convertidos. Há que notar que em Itália este não foi de todo um problema marcante para a história da Inquisição Romana. Esteve mais preocupada com delitos que atentavam contra os dogmas da Igreja. Gostava também de salientar uma ideia chave, ou que a mim parece chave, que a Inquisição não é uma imposição de Roma aos territórios de Portugal e Espanha, mas sim um pedido que nasce das monarquias, ao próprio Papa, para se instalar a Inquisição nos territórios. Em Portugal, o processo, como eu dizia, que a Susana também explicitou, o processo de instalação da Inquisição em Portugal é complexo, não tem uma visão única, e sabemos que antes de 1536 houve tentativas frustradas de instalação da Inquisição em Portugal. Mas sabemos também que nos anos de 1530, Dom João III estava reunido de um grupo de indivíduos que eram favoráveis à causa da Inquisição e que Giuseppe Marcotti estudou e apelidou de teólogos da corte e que contribuíram decisivamente para as negociações entre a coroa portuguesa e a séia apostólica e que terminariam na instalação da Inquisição em Portugal. A bula da fundação da Inquisição foi emitida em maio de 1536 e em outubro desse mesmo ano, a sua leitura pública teve lugar na séia da cidade de Évora. Ora, e foi Évora porque Évora era a cidade do reino a seguir a Lisboa, pelo menos no século XVI, e era onde estava a corte, portanto a cerimónia pública foi na séia daquela cidade. Podemos assim dizer que estava definitivamente instalada a Inquisição em Portugal, instituição que se materia neste território até ao século XIX, até 1821, e precisamente neste ano de 2021 assinalamos os 200 anos de extinção deste tribunal. Gostava também de mencionar que a bula de maio de 1536 limitava o poder régio sobre a Inquisição. Por isso, e após várias negociações com Roma, só em 1548 é que a Inquisição estava estruturada nos moldes desejados por D. João III, ou seja, um tribunal aos modos de Castela, como se dizia na época, em que o rei tinha o poder de intervir sobre o tribunal. Apesar deste atraso, estamos a falar de pouco mais de uma década, ela começou a sua atividade e o primeiro alto da fé teve lugar em Lisboa, em 1540. A partir daqui, a Inquisição começou a desenhar a sua estrutura de funcionamento, que só estaria consolidada pelos anos de 1560. Criaram-se tribunais estritais em Lisboa e Évora, portanto, as duas cidades mais relevantes no reino à época, logo nos anos de 1540. A par de três tribunais que tiveram a vida mais efêmera, no Porto, Lamego e Tomar, mas que não duraram para a posteridade. A par de Lisboa e Évora, em 1560 instalou-se a Inquisição de Goa e em 1565 foi reaberto o Tribunal de Coimbra, após um período em que esteve fechado. E estava assim consolidada a estrutura de funcionamento dos tribunais da Inquisição ao nível de tribunais estritais, como se indenava na altura. O Tribunal de Goa foi o único que teve lugar ou que esteve presente no Império e em 1570 estruturava-se definitivamente o Conselho-Geral de Santo Ofício, que era o órgão máximo da Inquisição e estava sediado à Inquisição de Lisboa e todos estes edifícios estavam onde hoje é o Teatro Nacional de Ana Maria II. Do ponto de vista da jurisdição, posso dizer que a Inquisição tinha uma jurisdição relativamente alargada, sob um leque alargado de delitos que envolviam a transmutação a outras religiões, como o islamismo e o judaísmo, de que falei um pouco no início, mas também podia punir réus por delitos de blasfémias ou a evocação de visões místicas, assim como práticas de bruxaria ou superstições. Na sua órbita estavam ainda delitos como a solicitação, que era desviar fiéis no acto da confissão para práticas sexuais, a sodomia ou a bigamia. Estes últimos, a Inquisição não tinha o monopólio destes delitos, ela partilhava com a Justiça Régia e por isso são designados delitos de forma misto porque não são só julgados pela Inquisição. No entanto, sabemos que o judaísmo ou as práticas judaicas foram as mais punidas pela Inquisição na longa duração, sendo que só na segunda metade do século XVIII é que o modus operandi do tribunal se alterou profundamente. Gostava de sublinhar, assim, para rematar o fim desta pergunta, ao longo dos seus quase 300 anos de existência, a Inquisição foi uma instituição com diferentes perfis e a historiografia tem olhado para este tribunal desta perspectiva. Sobretudo, tem-se chamado a atenção para a capacidade do tribunal em se adaptar. Ele adapta-se a diferentes contextos, a diferentes poderes políticos e religiosos ou a novos alvos, novos réus, novos delitos. A Inquisição, por exemplo, do século XVI, que está preocupada em estirpar as heresias relacionadas com as práticas judaicas, não é a mesma, certamente, que no final do século XVIII está a punir os maçons e os poderes livres. Muitas vezes quer-se ver esta instituição como uma instituição monolítica, fechada em si própria, mas na realidade ela está inserida na sociedade do seu tempo, para o bem e para o mal, e dialoga com ela. E no meio disto tudo fica a pergunta como é que este tribunal atua, portanto, em bom rigor, como é que na prática isto tudo funciona? Como é que se dão os processos e como é que se organizam os famosos autos da fé? Há, obviamente, a questão da estrutura, que já mencionaste por aí, mas depois já há sempre uma curiosidade para saber como é que isto tudo acaba por funcionar na prática. Bom, Roger, de facto, é uma boa pergunta e tem movido o interesse, talvez o maior interesse, da comunidade historiográfica, tem sido, de facto, o estudo da repressão da Inquisição. Ora, gostava de começar por dizer que a atividade está enquadrada por legislação interna que definia os modos de proceder ou como se designava na época os estilos de tanto ofício. Esta legislação são os regimentos, que teve vários ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo a Inquisição estava, obviamente, dependente das ordenações gerais do reino, sendo que as últimas publicadas foram as do período de Filipina. Um dos problemas que se coloca ao estudo da Inquisição tem a ver com o papel de exceção num modo como atuava. Ou seja, muitas vezes há aqui um problema historiográfico que atribui à Inquisição um papel de exceção em muitas áreas e que não correspondia inteiramente à verdade. Ora, o problema aqui tem a ver com a ausência de estudos sobre a justiça no Antigo Regime. Nós temos muitas fontes, mas temos pouca gente que se tem deputado sobre estas matérias. Ora, mas como é que, efetivamente, o Tribunal da Atua? Os processos de crime da Inquisição são, de longe, a fonte documental mais trabalhada pela historiografia. Iniciavam-se com o mandato de captura do reu e, neste documento inicial, definiam-se aspectos como a identificação do reu, quem é que era o oficial que devia proceder à captura, e alguns dados também relativos a mecanismos financeiros que eram necessários por em marcha para a captura do reu. Encontrado o preso, procedia-se ao inventário dos seus bens, era transportado para o Tribunal do Distrito da sua área de residência, ou seja, imaginemos um reu que era detido em Castelo Branco ou, no Brasil, era transportado para a Inquisição de Lisboa. Um de Mértola, por exemplo, iria para o Tribunal de Évora, e já um de Viseu iria para o Tribunal de Coimbra. Havia o de Goa, o Tribunal de Goa também, que geria toda a parte oriental do Império. Chegado o reu à Inquisição do seu distrito, como se signava na época, procedia-se a uma revista física para ver se havia bens de valor com o preso, atribuía-se um cárcere, que eram assim designados os espaços de reclusão dos tidos, e que eram designados de cárceres secretos, onde nem toda a gente tinha acesso, como podem imaginar. No processo em si, o processo crime, transcriviam-se os testemunhas de acusação, procediam-se a sessões de interrogatório, de inventário de bens, de genealogia, realizavam-se intervições de testemunhas nos locais de residência e de naturalidade do reu, tudo para averiguar o que é que se sabia daquele indivíduo. O reu tinha também lugar a contraditas, portanto, à sua defesa. No entanto, gostava de sublinhar esta ideia, o reu era pressionado a confessar, mas ignorava os motivos pelos quais tinha sido preso e quem o tinha acusado. E estes dois aspectos foram fundamentais para a crítica à Inquisição, alguns destes críticos foram, por exemplo, o padre António Vieira, que criticava esta forma da Inquisição Antuária, portanto, considerava-o muito injusto o indivíduo ser preso pela Inquisição, não saber qual o motivo, portanto, imaginem que o indivíduo até tinha sido preso por bigamia, mas afinal, as acusações eram sobre Cristiano Noviço, portanto, poderia haver aqui alguma confusão. Esta linha de pensamento, como do padre António Vieira, procurava a tal reforma dos estilos, portanto, ofício, e defendiam que, de facto, os réus deveriam conhecer a natureza da acusação e quem é que os tinha deletado ao tribunal. Por outro lado, esta linha crítica também questionava que se realizassem processos com base apenas num testemunho, que são os designados testemunhos singulares, ou seja, apenas um testemunho acusatório a ser suficiente para dar início a um processo. Ainda agora, também há a parte que tem a ver com os castigos mais físicos ou com a vertente mais dura da Inquisição, portanto, a tortura, como nós hoje a associamos, designava-se na altura de tormento e era uma sessão específica que se fazia aos réus, nomeadamente aos réus mais impertinentes ou que recusassem confessar as suas culpas ou coisas afins e, de facto, é esta a imagem que reside atrás daquilo que é a Inquisição. Ora, os tormentos eram dois que se podiam replicar, o trato e o polé. No trato, o preso era deitado numa espécie de estrado ou de cama de madeira e os seus braços e pernas atados a umas roldanas que se iam esticando. Deveria ser bastante doloroso. No polé, por outro lado, o preso era pendurado pelos braços no teto, deixando-se que a gravidade fizesse o resto. Portanto, o peso do corpo ao fim de muitas horas seria, de facto, muito doloroso. Ou então, quando se queria incentivar o preso a confessar, a corda que prendia ao réu era puxada e deixada a cair repentinamente. Portanto, muitas vezes isto causava braços partidos, roturas, mas tudo isto era feito na presença de um médico também. O trato de polé, como eles diziam na altura, só era aplicado aos homens. Portanto, tal era a violência que as mulheres estavam livres deste tormento. Mas uma ideia que eu gostava também de salientar é que estes mecanismos não eram exclusivos da Inquisição. Portanto, a ideia de tormento, tortura no Antigo Regime é transversal de outros tribunais e outras instituições. Portanto, não é uma característica única da Inquisição, mas na realidade foi a Inquisição que serviu para criar esta imagem em torno da tortura e de um lado uma espécie de lenda negra em torno também da Inquisição. De resto, nos anos 90 circulou por Portugal uma exposição que se apelidava a ser sobre os objetos de tortura em que se incluía a Inquisição mas a Inquisição não usava nada daqueles objetos do imaginário a quase os filmes de terror. Portanto, e também não havia um espaço numa cave sombria em cada palácio da Inquisição. Portanto, era uma sala. Para eles era quase um processo administrativo valendo isto o que vale. Agora, se a Inquisição utilizava mais o tormento do que outras instituições que outros tribunais nós não sabemos porque como eu dizia há de facto uma falta de estudos sobre a justiça do Antigo Regime que fazem com que não tenhamos ainda muitas respostas sobre isto. Depois destas diligências que eu enunciei aqui de uma forma telegráfica como podem imaginar um processo de crime pode ser bastante mais complexo mas também tinha o próprio processo tinha pontos de contacto com outros processos de outros tribunais os inquisidores do tribunal procediam à sentença do réu. Tens a ideia de que em média um processo poderia demorar-se uns dois anos em que o mandato capturaria a sentença mas até este dado que nos parece simples e que os processos de crime têm sido a fonte mais trabalhada não temos a certeza efetivamente de quanto tempo demorava o processo. As sentenças em si poderiam resultar em penas mais leves relacionadas com o comprimento dos procedimentos religiosos como ir à missa ou rezar como a abjuração em público há aspectos mais pesados como penas corporais efetivas como os açoitos pela rua que são formas também de humilhação pública tudo isso tem um lado de humilhação pública e de perpetuar da memória de que aquele indivíduo foi penitenciado da inquisição. A pena mais pesada poderia ser mesmo a morte em fogalha que o Roger falaste na questão sabemos hoje ou os dados sugerem que cerca de 6, 8% dos cerca de 50 mil processos da inquisição portuguesa é que foram condenados à morte por assim dizer. Geralmente eram indivíduos aos quais se atribuía alguma excepcionalidade ou que eram pertinentes reincidentes muitas vezes são indivíduos com mais do que um processo de crime e à segunda vez nas mãos da inquisição as penas já não são tão leves. Nesta análise também da atividade repressiva há algumas nuances que hoje nos parecem bizarras por exemplo um indivíduo que tivesse fugido do reino ou que tivesse falecido nos cárceres o que também acontecia não só porque pelas questões do tormento em si poderiam às vezes levar à morte como é óbvio mas também se a pessoa tinha alguns problemas de saúde se era já muito idoso ou se se fosse uma mãe que tivesse dado à luz um filho no cárcere também acontecia as pessoas podiam morrer durante o processo nestes casos não se esquecia que o indivíduo tinha sido preso pela inquisição podia-se fazer uma estátua ou um retrato do réu que depois era exibido no próprio alto da fé em casos ainda mais estranhos digamos nós hoje podiam mesmo desenterrar-se as ossadas do réu e fazer-se a condenação pós-mortem como aconteceu com o Garcia de Horta por exemplo além de tudo aquilo que tem vindo a explicitar a inquisição também podia determinar quais eram os réus que eram alvo de conflito de bens que é um dos aspectos também que tem marcado a historiografia sobre a inquisição mas é também um dado que não isola ou seja que era partilhado com outras instituições da justiça os dados quantitativos neste momento que temos são só referentes à inquisição de Lisboa e apontam que 23% dos processados por este tribunal é que tiveram conflito de bens portanto isto desmistifica um pouco a ideia de que a inquisição confisca os bens a todos os seus réus e que há aqui algum interesse financeiro por trás no entanto faltam-nos trabalhos similares tanto para Coimbra como para Évora para Goa vai ser mais difícil fazê-lo porque é o tribunal que dispõe de menos a documentação também gostava de sublinhar que há muito de teatralidade em torno daquilo que são as sentenças inquisitoriais o ponto alto desta teatralidade era alcançado com a realização do alto da fé que é o cerimonial máximo da inquisição normalmente os altos da fé realizavam-se em locais relevantes das cidades onde a inquisição estava em Lisboa por exemplo podia ser a zona do recio ou em Évora a zona junto ao templo romano que era também onde estava o tribunal da inquisição ou mesmo na própria praça geral que ainda hoje é o coração de assinante os altos da fé tinham ainda um outro significado era a maneira como a inquisição justificava junto da sociedade a sua utilidade e qual era o seu objetivo que no fundo passava pela punição dos hereges e a sua reintegração na fé católica são dois aspectos que ficam plasmados no brasão de armas de santo ofício o brasão tinha uma cruz ao centro que representava a religião do lado direito uma espada significava a luta contra a heresia e do lado esquerdo um ramo de oliveira que significava a reintegração do herege na fé e na igreja ainda hoje em Évora podemos visitar o antigo palácio da inquisição de Évora e observar no teto daquilo que é designado a sala do despacho o antigo brasão da inquisição este edifício acolhe hoje o centro de arte e cultura da fundação em Genda Almeida e eu gosto de salientar a ideia de que tanto em Évora que é o centro de cultura da fundação Genda Almeida da arquicultura da fundação Genda Almeida como em Coimbra que também é um lugar o antigo tribunal também é um lugar dedicado ao mundo das artes e em Lisboa o teatro nacional da Ana Maria II portanto não deixa de ser curiosa esta coincidência de locais que foram marcantes hoje estarem dedicados às artes também aqui só falar um pouco dos autos ou mais um pouco sobre os autos havia os autos da fé públicos são aqueles que têm vindo a falar mas também havia autos privados que se realizavam no interior dos edifícios da inquisição mas eram de facto os públicos que demonstravam o poder inquisitorial muitas vezes o rei poderia assistir assim como se convidavam outras entidades mais relevantes da cidade além de membros da própria nobreza o auto da fé começava de manhã cedo com uma precisão na qual desfilavam os réus alaneados pelos familiares de santo ofício que eram agentes leigos da inquisição que representavam localmente o tribunal os familiares exibiam o seu hábito familiar portanto é uma joia que levavam no peito que adestava que aquele indivíduo era um agente da inquisição já os réus iam com os sambonitos que é o nome das vestes dos réus inquisitoriais e em alguns casos podiam exibir como é o caso dos que eram condenados à fogueira os relaxados em carne como se designavam na altura em que o sambonito podia levar pintadas algumas chamas estas vestes os sambonitos eram depois pendurados no teto das igrejas sempre com esta ideia de perpetuação da humilhação pública dos indivíduos aqui um detalhe também é que os relaxados em carne portanto os condenados à morte em fogueira essa pena era aplicada pelos oficiais da coroa e não pelos oficiais da inquisição e esta parte do cerimonial da alta fé tinha lugar ou no dia do alto à noite ou no dia seguinte de manhã cedo os réus que assim eram condenados eram garroteados primeiro e só depois é que se procedia efetivamente à queima do corpo de acordo com os estudos do professor José Pedro Paiva em Coimbra a parte da fogueira era feita numas ilhas que ficavam descobertas no Mondego e portanto deveria ser um espetáculo um bocadinho aterrador a realização dos autos da fé não foi idêntica na longa duração sabemos que se terão realizado mais ou menos a cerca de dois anos mas a partir de meados do século XVIII tenderão a realizar-se mais no interior dos edifícios da inquisição à medida que a crítica ao tribunal cresce e se difunde nas ideias da tolerância religiosa nomeadamente a partir dos trabalhos do Oc nos anos de 1760 aos autos da fé deixam mesmo de se realizar porque a inquisição entra numa outra fase portanto estas perseguições acabam por deixar marcas nas sociedades imagino como já mencionaste esta carga simbólica talvez valha a pena falares um pouco sobre estas cicatrizes estes sinais mais visíveis bom Paulo de facto é uma grande questão que infelizmente em mim não tem muitas respostas tem havido pouca gente dedicada a questionar de facto quais são os impactos da inquisição sabemos relativamente bem os modos de proceder e aquilo que eu tenho vindo a falar eu diria mesmo que a questão do impacto da inquisição na sociedade e na economia poderíamos alargar a economia nos países que conheceram as inquisições modernas podemos dizer que é uma questão clássica também podemos dizer também que a inquisição teve impactos a diferentes níveis embora para o caso português realmente falte um estudo sistemático sobre os impactos da inquisição não sabemos por exemplo qual é o impacto do tribunal na literacia no acesso e divulgação de novas ideias científicas ou mesmo qual é o impacto do conflito de bens nas redes de mercadores de pessoas que se ligavam a atividades comerciais ou mesmo na vida cotidiana dos indivíduos portanto não tem sido uma área muito privilegiada para quem não é especialista da inquisição vou trazer aqui um pouco outro tema que também deixou alguns impactos a inquisição lidava com dois mundos por um lado aquilo que é a repressão religiosa e social que temos vindo a falar um pouco mais através do controlo dos comportamentos por outro a inquisição era especialmente hábil na atribuição daquilo que é o estatuto de pureza de sangue provar que alguém tinha pureza de sangue ou limpeza de sangue era demonstrar através de testemunhas que o indivíduo não tinha ascendentes judeus moros mulatos até à quarta geração e por aí em diante no final os indivíduos obtinham um certificado de pureza de sangue e um cargo inquisitorial a expressão a expressão mais visível da limpeza de sangue são os familiares tanto o ofício do que falei há pouco o estudo destas variáveis felizmente está cada vez mais presente nos estudos da inquisição portanto os historiadores estão cada vez mais a trabalhar a estes dois níveis e tem moldado a forma como encaramos o tribunal e como ele trabalhou para a uniformização religiosa e social do reino Portugal no antigo regime mas por exemplo a documentação deixa-nos pistas que nos levam a interrogar qual é de facto o impacto da inquisição na sociedade nos anos de 1760 por exemplo os inquisidores queixavam-se que os cristãos novos ou se extinguiram ou mudaram de vida como é que podemos ler esta queixa por um lado a inquisição foi bem conseguida e eliminou todos os cristãos novos da sociedade portuguesa e nos anos 60 já não há vestígios de cristãos novos sabemos hoje que não é assim ou por outro lado estamos aqui a assistir a uma mudança de mentalidade que levou à mudança de facto operada na segunda metade do século XVIII e depois à extinção de tribunal em 1821 isto por um lado por outro também sabemos que a inquisição não conseguia controlar tudo não conseguia controlar a vida cotidiana de todos os indivíduos e num estudo do professor Stuart Schwartz que infelizmente não teve tradução para português que se chama All Can Be Saved demonstra que de facto há atitudes de convivência portanto nem é 8 nem 80 portanto as coisas não são nem preto e branco há zonas cinzentas não é? e às vezes é preciso para inovar um pouco nos estudos da inquisição é preciso também procurar as zonas cinzentas sabemos que havia atitudes de tolerância entre os diferentes grupos sociais por isso eu diria que não são matizes muito fáceis de deslindar eu acho que precisamos de investir mais na quantificação nos dados quantitativos sobre a inquisição e infelizmente os estudiadores têm alguns receios dos números e é preciso acabar com esses mitos do ponto de vista económico por exemplo há um artigo recente do professor Maurício Drellickman e mais dois autores que demonstram por exemplo que em Espanha nos distritos inquisitoriais onde a inquisição esteve mais ativa hoje no início do século XXI essas regiões apresentam menores níveis de desenvolvimento económico e de literacia em Portugal não sabemos nada mas eu acho que são questões pertinentes e quem estiver a ouvir este podcast e estiver a pensar a trabalhar sobre a inquisição que reflete também qual é o tema e portanto há aqui várias possibilidades de trabalho ao nível das marcas da inquisição sim eu acho que o tribunal deixou muitas marcas temos hoje locais onde a presença de judeus e questões novos marcou a identidade dessas localidades estou a falar por exemplo do Belmonte ou Castelo de Vide mas creio que ainda é um tema que de facto faz arrepiar as pessoas eu próprio já me senti por vezes confrontado porque não trabalho a versão oficial da inquisição como uma máquina completamente repressiva ou seja tenta entender a inquisição dentro da sua sociedade no fundo tenta entender sem perder de vista esta ideia de que foi uma instituição repressiva e que afetou muitas centenas de vidas foi causadora de diásporas que a Susana também falava há sempre aqui o medo ao receio dos branqueamentos mas não é todo esse o meu objetivo como precisamente acabaste de falar sobre a questão esta questão das perseguições e como também a Susana falou no último episódio do podcast sobre judeus e cristãos novos sobre a questão até do cripto-judaísmo e dessa relação com as perseguições da inquisição e também mencionaste isso já numa resposta anterior essa ligação com o confisco dos bens portanto aqui a pergunta é muito simples há efetivamente um interesse financeiro uma ligação direta entre a perseguição dos cristãos novos e este confisco dos bens destas gentes que teoricamente são aquelas tidas como as mais ricas da sociedade Olha Roger essa é também uma pergunta clássica dos estudos da inquisição como a Susana demonstrou e que eu também já toquei um pouco nesse assunto de facto a instalação da inquisição em Portugal dificilmente se separa do problema dos cristãos novos na realidade ou na verdade na longa duração devemos encarar a inquisição como um tribunal que sentenciava e punia quer cristãos novos quer cristãos velhos creio ser errónea a ideia de que os cristãos novos eram todos ricos e que a inquisição se movia com o objetivo de obter essa riqueza e transformá-la em liquidez Ora, os dados quantitativos relativos aos presos por exemplo inquisitoriais revelam que eram mais os presos pobres do que os presos ricos o que significa que a inquisição tinha que sustentá-los Os mecanismos da obtenção dos réus eram complexos e envolviam muitos procedimentos com diferentes intervenientes portanto há toda uma rede de gente que está envolvida nestas dinâmicas muitos dos tais supostos cristãos novos ricos estavam envolvidos em atividades comerciais e não eram tentores de liquidez portanto tinham esse valor aplicado em negócios logo a inquisição não conseguia chegar a esses ativos portanto no fundo são vários os indícios que demonstram maior complexidade na resposta à pergunta que enunciaste Agora também é verdade que a croa e a inquisição fizeram uso dos bens dos réus e aqui rezei de alguma novidade que a minha tese de doutoramento trouxe a legislação interna previa por um lado que os bens dos presos eram pertences da fazenda régie mas eram inquisidores geral que os administravam isto levou a que houvesse uma partilha dos bens mas também gerou um abuso ou um uso abusivo por parte da croa dos bens até em maior grau do que a própria inquisição mas uma vez mais é preciso desmontar que a atualização da croa sobre os bens fazia parte de um conjunto de medidas da fazenda régie para obter receita extraordinária do que propriamente a ideia simples de que é o interesse financeiro que move a atividade da inquisição de resto o meu trabalho como investigador do projeto do ISEG que é coordenado pelo professor Eleonor Ferro Costa que pretende reconstituir a dívida pública portuguesa revelou que os momentos em que a croa emite dívida são os mesmos em que procura receitas extraordinárias nos cofres do confisco da inquisição portanto a ideia a chave aqui a reter é que quando há falta de dinheiro como hoje em dia vai-se a todo lado portanto não é a visão simplista de que se sentençam réus para obter receita Fizemos esta esta viagem assim um pouco panorâmica sobre o que foi o tribunal do santo ofício e portanto agora importa saber como e quando é que foi extinto Olha Paulo o processo de extinção da inquisição não é um momento único e reflete as mudanças sociais e mentalidades que se tornam mais evidentes a partir da segunda metade do século XVIII como já fui falando ao longo desta conversa Quando vemos o processo de extinção da inquisição ou das inquisições modernas que é transversal a Portugal a Espanha e Itália damos conta que abrangeu de facto os diversos territórios A inquisição sempre teve lidar com críticas como eu mencionei também nesta conversa mas numa primeira fase esta crítica tinha como objetivo a reforma dos estilos posteriormente põe-se de facto em causa a existência de tribunal é visto como uma instituição obsoleta já não faz sentido na ideia da tolerância religiosa claro que a inquisição tinha características de instituição intolerante e de não respeito pela diferença no fundo a partir dos anos de 1770 sobretudo começa a haver sinais de extinção dos tribunais em Portugal começa-se pela extinção da inquisição de Goa que terá precisamente começado nos anos de 1770 mas que só teria fim efetivamente em 1812 mas o projeto que procurou a extinção definitiva dos tribunais em Portugal foi apresentado nas cortes constituintes em fevereiro de 1821 e contemplava cinco itens fundamentais por um lado que os tribunais de inquisição e aqui passo a citar os tribunais de inquisição ficam extintos no reino de Portugal como já foram há muito nos outros domínios portugueses portanto aqui fazendo uma alusão a Goa já que no Brasil nunca houve nenhum outro tribunal que o seu poder espiritual fica sendo como deve uma atribuição episcopal portanto a atividade de inquisição passa para a órbita da igreja e abole-se esta ideia de um tribunal que julga crimes de fé os seus cartórios serão arremetidos para a sala dos manuscritos da biblioteca pública de Lisboa portanto há aqui uma preocupação com a preservação daquilo que era o arquivo e a documentação da própria inquisição embora tenha havido algumas propostas de fazer um alto da fé e que se queimassem os papéis todos portanto se assim tivesse sido e foi o que aconteceu em parte com a documentação de Goa hoje não conseguiremos estudar a inquisição com esta profundidade e depois duas ideias mais simples no fundo os seus mães terão administrados alienados com bens nacionais portanto passam para a órbita das instituições régias e os seus empregados conservarão a metade dos ordenados e aqui entendem-se os ministros e oficiais portanto alguma preocupação a intervenção decisiva de todo o processo de extensão da inquisição teve lugar na sessão de 24 de março de 1821 pelas mãos de um antigo deputado da inquisição portanto vejam a permeabilidade das coisas e que Francisco Simões Marguiochi não sei se é exatamente assim que se lê que nasceu em 1774 e faleceu em 1838 e para terminar gostava também de dizer que após estes debates mais acesos nos anos 20 o assunto da inquisição perde algum algum fulgor que só vai recuperar com a publicação da obra do Alexandre Herculano a história da origem e estabelecimento da inquisição em Portugal publicada em torno de 1850 a partir daqui a inquisição tornou-se um tema mais ou menos presente nos trabalhos académicos em histórias e dicionários até ao grande momento diremos assim dos trabalhos de António Baião em Clúcio de Azevedo que ainda hoje são trabalhos de referência apesar de já terem um século claro e note-se também que mesmo a obra de Herculano que foi recentemente reeditada já está bastante datada e no entanto foi reeditada sem qualquer nota introdutória sem qualquer contexto sobre a edição de uma obra ou melhor uma reedição de uma obra do século XIX portanto infelizmente as editoras portuguesas continuam a fazer isso a reeditar obras muito antigas que têm o seu valor historiográfico mas cujos dados e cuja perspectiva da análise não pode ser não pode ser tida enfim como atualizada e como correta e isso aliás fica um apelo ao próprio meio editorial português porque e o caso da obra de Alexandre Herculano como eu já disse recentemente é flagrante por uma obra já muito desatualizada e que é vendida como se fosse uma obra completamente dos tempos atuais não é? Tens muita razão Roger sim até diria que era bastante útil fazer-se edições críticas dos trabalhos de António Baião do Luciano Azevedo nomeadamente da História dos Registãos Novos Portugueses e o António Baião tem outros trabalhos também que seriam úteis serem reeditados até porque são mais difíceis de encontrar muitas vezes foram edições com papéis de pior qualidade portanto mesmo nas bibliotecas são edições de pior manuseamento e só dizer também para finalizar que o tema durante o Estado Novo teve um pouco apagado como podemos imaginar não é? Claro e que é no fundo o tema da Inquisição volta com António José Saraiva primeiro com um pequeno livro de bolso da Inquisição Portuguesa em 1956 e depois com o grande livro grande entre aspas no sentido de uma obra marcante a Inquisição e Crições Novos de 1969 e que marcaria um aceso debate entre o António José Saraiva e o Salvador Reva em que o Saraiva é acusado de empirista de assentar a insistência da Inquisição num modelo de luta de classe mas a verdade é que pôs a Inquisição na ordem de dia ainda hoje é uma obra que teve reedição em 2019 quando se fizeram 40 anos da obra mas o que é certo é que de facto a partir daqui houve um conjunto grande de trabalhos historiográficos não só em Portugal mas também em Itália em Espanha e a Inquisição continua hoje a ser um tema pertinente e com impacto bom e Bruno para os nossos ouvintes que queiram saber mais sobre a história da Inquisição e da sua atuação quais são as duas sugestões de leitura que recomendas bom por um lado vou sugerir obras que têm que não são específicas nem num tribunal nem num tema em concreto mas obras que têm uma abrangência um pouco maior e mais dilatada por um lado o livro da história das Inquisições Portugal, Espanha e Itália do professor Francisco Tencour que foi editado já nos anos no início dos anos 90 94 creio eu mas que apesar de já ter 30 anos continua a ser uma obra de referência em que o professor Francisco Tencour faz uma análise de muitos dos temas de que vos falei e aprendi aqui com o professor Francisco Tencour e tem a vantagem que este trabalho estuda as Inquisições Portuguesa Espanhola e Romana em paralelo portanto é uma espécie de história comparada ainda numa altura que não se falava tanto de história comparada e depois sugeria também o livro da história da Inquisição Portuguesa 1536-1821 do professor José P. Marcotti e do professor José P. Rupaiva foi editado pela Esfera dos Livros em 2013 agora já conta com uma segunda edição revista e que no fundo tenta traçar uma história da Inquisição na longa duração e muitos dos aspectos de que vos falei aqui também podem ser encontrados de forma aprofundada nesta obra esqueci-me de referir também que o livro do professor Francisco tem curr apesar de ter sido editado pelo Cirque Leitores e não estar no mercado editorial corrente consegue-se encontrar facilmente em alfa rabistas sites de vendas em segunda mão portanto e resta-me agradecer o vosso amável convite e espero que os ouvintes do podcast tenham gostado deste périplo sintético sobre a história da Inquisição nós é que agradecemos aliás a tua participação no episódio de hoje bom concluímos assim mais um episódio deste nosso podcast falando de história um episódio especial como tínhamos referido com o convidado que nos falou sobre a Inquisição e daqui a duas semanas mantemos a temática novamente a Inquisição mas desta vez em paragens diferentes já que vamos rumar a Goa obrigado e até à próxima até à próxima Falando de História